Olá, queridas crianças, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos estudar a página 260 a 261. Vamos lá? Tema, onde eu moro, o tempo é assim. Nossa criança, e aonde que nós moramos? Como que chama a nossa cidade? Você sabe? Ah, muito bem, nossa cidade é Barretos. E o tempo? Onde eu moro, o tempo é assim. Você já observou que a temperatura do lugar interfere na vida das pessoas ao longo do ano, não é mesmo? E já reparou no que elas costumam vestir, comer e fazer em cada época do ano? Olha lá, criança. Nessa imagem, né? Nós temos uma criança igual a vocês, meus amores. Ela está o quê? Comendo, né? Uma comida leve. Olha lá, uma salada. Salada de verduras. Olha, aqui. Nessa imagem, você acha que aqui está frio ou calor? Ah, está frio, né? Olha, ele está agasalhado e está tomando provavelmente um chocolate quente. Que legal! Trocar ideias. Um, no lugar em que você mora, faz mais frio ou calor ao longo do ano? E aí, criança? Aqui, na nossa cidade, você acha, né? Faz mais frio ou calor? O que você acha? Hum, eu acho, olha aqui. Aqui, na nossa cidade, faz mais calor ao longo do ano, né? Aqui, na nossa cidade, é calor. Olha lá. Ribeirão e Franca, né? Barreto, São Paulo, registra 42,9 graus nesta quarta-feira, dia 7, e tem dia mais quente em 10 anos. Desde segunda-feira, dia 5, os termômetros ultrapassam os 40 graus na cidade. Região está na área de risco para a morte por hipertermia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Nossa, criança! Então, essa previsão, né? Do tempo, é daqui da nossa cidade. E, ultimamente, né? Nós estávamos tendo dias muito quente. Lembra até que todo mundo, né? Pedia para Deus mandar aquela chuva, né? Nos abençoar com uma chuva. Lembram disso, criança? Dois. Você gosta mais do inverno ou do verão? E por quê? E aí, criança? Aqui é pessoal, né? Você. Você gosta mais do inverno ou do verão? Aí, a resposta é pessoal, né? Vai pensando. Olha lá. No inverno, né? Nós ficamos agasalhados, né? Olha lá. Já sentimos frio, né? Já no verão, olha, usamos roupas leves, né? E, olha, sentimos calor, né? E você? Qual dessa estação, né? Você mais gosta, do inverno ou do verão? É, cada pessoal. Né? Inverno. E aqui nós temos o verão. Três. Que tipo de atividade você costuma fazer no verão que não pode manter no inverno? Porque as temperaturas são diferentes. Ah, e aí, criança? Olha lá. Eu acho que é por isso que eu gosto mais do verão. Porque nós podemos o quê? Pegar uma piscininha. Olha lá, crianças. As crianças estão nadando, né? Já no inverno, não podemos, né? Quatro. Na região em que você vive, a temperatura muda muito ao longo do ano? O que você pensa sobre isso? E aí, criança? A temperatura, né? Aqui da nossa cidade. Ela muda muito ao longo do ano? Não, né? Ela muda pouco. Aqui nós temos, né? Faz mais calor. Produção de texto. Converse com os colegas e o professor sobre os itens abaixo. Aqui, criança, você vai trocar ideias, né? Com a mamãe, com a vovó. Qual é essa pessoa importante que está te auxiliando nas tarefas na qual nós temos toda a nossa gratidão? Vamos ver? Qual é o nome da cidade em que você mora e o estado em que ela se localiza? Olha lá. Nós moramos na cidade de Barretos. Olha aqui. Aqui de vermelho, né? É a nossa cidade. E o nosso estado? Cidade de Barretos. E o nosso estado? Olha aqui o nosso estado. São Paulo. Então, cidade de Barretos. Que fica dentro do estado de São Paulo. Como são as temperaturas e as chuvas ao longo do ano? Olha lá. A temperatura é quente e são chuvas esporádicas, né? Quer dizer que chove de vez em quando, né? Na nossa cidade não é uma cidade chuvosa. Olha aqui o termômetro, né? Então, marcando uma temperatura muito quente. Que tipo de roupa você costuma utilizar em cada época do ano? Olha lá. No calor, roupas leves. Como, por exemplo, short, camiseta, bermuda, vestido. Então, no calor nós usamos roupas leves, né? E no frio, roupas quentes. Olha aqui. Casaco, calça, botas. Olha, criança! Uma blusa, ela foi feita com o que mesmo? Você sabe? A lã. Lembra dessa aula, meus amores? Olha lá. A lã. Né? Cachecol, luva. Olha a touca. Lembra que eu mostrei a touca para vocês? Que foi feita com a lã. Né? Então, no calor, roupas leves. E no frio, roupas quentes. Como é ir à escola em épocas em que está muito frio ou muito calor? Olha lá. Escola no frio. Aí você coloca calça e casaco. E a escola, no calor, você coloca bermuda e camiseta. Aqui, criança, né? É o nosso uniforme. No calor, nós colocamos o short e a camiseta, né? O nosso uniforme. No frio, calça e casaco. E no calor, nós usamos bermuda e camiseta para ir à escola. Saudade da nossa escola, criança? Que tipos de alimento você costuma comer em cada época do ano? E quais são os seus preferidos? E aí? Alimentos no calor. Sorvetes, sucos, frutas e saladas. Olha lá. Né? Então, no calor, nós tomamos sorvete, suco. Ai, que delícia. Olha, criança. Criança, fruta. Alimentos no frio. Sopas, massas e bebidas quentes. Ah, tá. Olha, criança. Então, no frio, né? Nós tomamos sopa. Olha lá. Uma bebida quente, né? Olha lá. Alimentos no calor, sorvete, suco, frutas e salada. Alimento no frio, sopas, massas e bebidas quentes. Criança, qual é a época do ano de que você mais gosta e por quê? Olha lá. Nós temos o verão, o outono, a primavera e o inverno, né? São as estações do ano. Qual é a época do ano que você mais gosta? Você gosta mais do verão, do outono, da primavera ou do inverno? É pessoal? Características de cada estação. Criança, aqui nós temos o verão, outono, inverno e a primavera. Nossa, olha que imagem bonita. Aqui nós temos, né? Flores, as borboletas, né? Plante o seu jardim para que apareçam as borboletas. Qual é a estação que combina com as flores e as borboletas? Olha, a estação da primavera, né? Então, a primavera, estação das flores. Nossa, olha para essa imagem. Olha, nós temos uma pessoa, né? Nossa, criança, presta atenção nos detalhes. Olha, ela está suando, né? Transpirando. Por que será? Olha, o sol como está forte. Qual é a estação? Você sabe que época do ano é essa? Olha, é o verão, né? No verão, nós temos dias quentes. Nossa, que imagem bonita. Imagem da nossa natureza. Nossa, você sabe qual é a época do ano, né? Que se refere a essa imagem. Olha, criança, a primavera, né? Estação das flores, dos pássaros, né? Plante o seu jardim para que os animais, né? Apareçam, né? Que imagem bonita. Nossa, hum, você sabe qual é a estação? Que se refere a essa imagem. Olha lá, o outono, né? Olha quantas frutas. Lembra dessa aula, criança? Que eu trouxe um monte de frutas, lembra? Então, né? Estação do outono. E aqui? Nossa, olha que imagem. Essa pessoa, ela está onde? Na praia, né? Olha, passando o protetor solar, né? Para se proteger dos raios solares. Qual é a época do ano que combina com essa imagem? O verão, né? Olha lá, o verão. E aqui? Você sabe? Essa imagem lembra qual estação do ano, qual época do ano. Olha lá, o outono, né? É um tempo fresquinho, né? E as folhas começam a cair, né? Olha lá. Ah, você sabe qual é a estação do ano que combina com essa imagem. Olha, nós temos uma pessoa, ela está o quê? Agasalhada, usando luvas, né? Olha, casaco, touca. Pelo jeito, está muito frio. E ela está até tomando um... Um... O que é isso, criança? Um... Leite quente? Algo quente ela está tomando. Você sabe qual é a estação do ano que nós sentimos muito frio? Qual que é? Olha, o inverno, criança. Então, no inverno, nós usamos agasalho. Nossa, você sabe que imagem, né? Que essa imagem se refere a qual estação do ano? O verão. Olha, o sol está mostrando que a temperatura está muito alta, né? Está um dia muito quente. Então, o verão. Você sabe? Nossa, olha que imagem, criança. Né? Da nossa natureza. Você sabe? Essa imagem se refere a qual estação do ano? Vamos ver? Olha, o inverno, né? Parece que tem gelo, né? Olha, o sol está escondido, né? Está um clima de frio, né? Ah, você sabe? Essa linda imagem é da nossa natureza. Qual é a estação do ano que combina com essa imagem? Vamos ver? Olha lá, criança. A primavera, né? Olha que flor linda. É um girassol? Ah, eu acho que é um girassol. Então, né? As flores, né? É a estação da primavera. Nossa! Observe essa imagem. Qual é a estação do ano que combina com essa imagem? É o inverno, né? Está até um dia chuvoso, né? Olha lá, a pessoa está agasalhada. Lembra da invenção do guarda-chuva? Olha lá, ela está aguardando a chuva. Então, é o inverno, né? Nossa! Hum, essa imagem se refere a qual estação do ano? Você sabe? Olha lá, criança. O verão. Ah, aqui nós temos uma piscina, né? Olha lá. Então, o dia está quente, né? Então, essa imagem se refere ao verão. Você sabe? Essa imagem se refere a qual estação do ano? Outono, né? Olha, as flores estão começando a cair, né? Não é quente, não é frio. Está começando a ficar aquele friozinho gostoso, né? Então, essa imagem se refere ao outono. Ah, e aqui? É muito fácil, meus amores. Essa imagem maravilhosa é uma praia. E a praia se refere a qual estação? Ao verão, né? Verão. Estação do ano que estamos. Criança, você sabe qual é a estação do ano que nós estamos? Olha lá. Nós estamos na estação da primavera, né? A estação das flores, das borboletas, né? Olha que palavra bonita. Primavera. Nessa palavra eu tenho duas palavras. Prima e vera. Primavera é a estação que nós estamos. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Oi, crianças. Tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos estudar a página 262 a 264. Tema. Dezenas exatas. No módulo 15, você jogou Nunca 10 e conheceu os termos unidade e dezena. Quando realizamos agrupamentos de 10 e não sobram elementos soltos, palitos ou cubinhos, chamamos o total obtido de dezenas exatas. De dezena exata. Vamos ver as dezenas exatas? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, aqui está dizendo o seguinte. Quando nós juntamos palitos ou mesmo cubinhos e não sobram unidades soltas, nós chamamos de dezenas exatas. Então, nós temos aqui as dezenas exatas. Por quê? Ela chama dezena exata? Porque não tem nenhum cubinho solto. Tem 10 aqui. Então, nós temos uma dezena exata. Não sobrou nenhum. Se eu fizer o número 11, 10 mais 1, aí sim, eu tenho um cubinho solto. Mas quando eu tenho só 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Então, aqui nós temos dezenas exatas. Aqui eu tenho, na minha mão, 10 dezenas, que juntas formam o número 100. Então, dezena exata é quando não sobra nenhum número. E quais são essas dezenas? Vamos olhar aqui. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Tá? Então, vamos colocar ela aqui no quadro. As dezenas exatas. 10, 10, 10 é o mesmo que uma dezena. 20 é o mesmo que duas dezenas. O 30, 3 dezenas. O 40, 4 dezenas. O 50, 5 dezenas. 60, 6 dezenas. 70, 7 dezenas. 80, 8 dezenas. 90, 9 dezenas. 100, 10 dezenas. Nós temos aqui, então, as dezenas exatas. Não sobram nenhum palito solto. Tá? Atividade. Exercício número 1. Complete o cabo de dezenas. Veja o exemplo na primeira linha. E proceda da mesma forma nas demais. Então, nós temos aqui. As dezenas exatas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E aqui, nós temos aqui a quantidade de 8. Nós queremos saber qual que é a próxima dezena exata. Qual que é a próxima dezena exata? É o 10. Por quê? Porque o 8 está aqui, não é? Então, vamos fazer o seguinte. 8 para chegar no 10. Eu ponho 8 na cabecinha e conto. 9, 10. Cheguei no 10. Quantos palitinhos, né? Falta aqui para chegar na próxima dezena. Foram 2. Né? Pois, 8 mais 2 é igual a 10. Agora aqui, nós temos o número 6. Qual é a próxima dezena exata? Muito bem. É o 10. Porque o 6 está aqui, né? Antes do 10. Vamos contar quanto falta para chegar no 10? Põe o 6 na cabecinha. 7, 8, 9, 10. Cheguei no 10. Quantos faltam? 4. Pois, 6 mais 4 é igual a 10. Nós temos aqui o número 14. O 14 está entre o 10 e o 20. Qual que é a próxima dezena exata? Muito bem. Muito bem. Muito bem. É o 20. Eu ponho o 14 na minha cabecinha e conto até chegar no 20. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cheguei na minha próxima dezena exata. E aqui nós completamos. Quantos faltam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Pois, 14 mais 6 é igual a 20. Eu tenho aqui o 23. Qual que é a próxima dezena? Exata. O 23 está entre o 20 e o 30. Vamos colocar o 23 na cabecinha e vamos contar. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu cheguei no 30. Eu não falei que o 23 estava entre o 20 e o 30? Ele chegou na próxima dezena exata. Agora eu quero saber quantos faltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, do 23 para chegar no 30, faltam 7. Pois, 23 mais 7 é igual a 30. Próximo número é o 19. O 19 está aqui entre o 10 e o 20. Qual que é a próxima dezena exata? Isso é o 20. Vamos ver. 19 para chegar no 20. Põe o 19 na cabecinha. 1. 19 mais 1, 20. Eu cheguei no 20. Vamos marcar aqui, então. Faltou só 1. Porque na minha continha, 19. 19, que é o número aqui, 19 mais 1, que foi o que eu coloquei, completou 20. Aqui, nós estamos colocando todos que faltam para, somados a essa quantidade aqui, vão dar o resultado aqui da próxima dezena exata. Então, aqui, 19 mais 1 é igual a 20. Aqui, 32. O 32, ele está entre o 30 e o 40. Para eu chegar na próxima dezena exata, eu vou contar. Agora, ó, ponho 32 na cabecinha e faço. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Eu cheguei na próxima dezena exata. Quantos palitinhos nós colocamos aqui? 8. Pois, 32 mais 8 é igual a 40. Chegamos aqui na dezena exata. O próximo é o 41. 41. O 41 está entre o 40 e o 50. Ele está aqui, ó, 41. Eu quero chegar no 50, que é a minha próxima dezena exata. Eu conto. 41 na cabecinha. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Cheguei. Quanto que estava faltando, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estava faltando 9. A minha soma é 41 mais 9 é igual a 50, que é a minha próxima dezena exata. Nós temos 27. O 27 está entre o 20 e o 30. Põe o 27 na minha cabecinha e vou contar até chegar no 30. 27, 28, 29, 30. Cheguei. Quantos palitinhos? Quanto que faltava? Quanto que faltava? Minha continha é 27 mais 3. É igual a 30, que é a dezena exata. 54. O 54 está entre o 50 e o 60. Coloca o 54 na cabecinha. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Cheguei. Quantos palitinhos faltavam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltavam 6. Pois, 54. 54, que é o número que eu tenho aqui. Mais 6 é igual a 60. Cheguei onde eu queria. Agora, nós temos o número 68. O 68 está aqui, entre o 60 e o 70. Ele está aqui. Qual que é a minha próxima dezena exata? Isso, é o 70. Então, vamos chegar lá. 68 na cabecinha. 69, 70. Cheguei. Quantos palitinhos faltavam? Somente 2. Pois, 68 mais 2 é igual a 70. Tenho aqui 75. O 75 está entre o 70 e o 80. Quantos faltam? Põe o 75 na cabeça e conto. 76, 77, 78, 79, 80. Legal. Quantos faltavam? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pois, 75 mais 5 é igual a 80. E o último é o 82. O 82 está entre o 80 e o 90. Põe o 82 na cabecinha. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Legal. Nós chegamos na próxima dezena exata e vamos colocar aqui quantos faltavam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pois, 82 mais 8 é igual a 90. Aqui no quadro, nós vamos ver melhor a próxima dezena. Então, vamos encontrar aqui o número 8, que era o exercício anterior, né? Falava para dizer qual era a próxima dezena exata desses números aqui. Então, vamos circular o 8. O 8. O 8 está aqui. As dezenas exatas, vocês lembram que eu falei que são essas aqui? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, 8 para chegar no 10, faltam 2. Aqui o 6. Vamos para o próximo? Vou encontrar. Ele está aqui. A próxima dezena exata é? Aqui o 10, está vendo? Quantos faltam? 1, 2, 3, 4. O próximo é o 14. Vamos encontrar? Está aqui. Qual que é a próxima dezena exata? Muito bem, é o 20. Quando a gente olha assim no quadro, fica mais fácil de ver. Então, 14 para chegar no 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo é o 23. Ó, 23. Qual que é a minha próxima dezena exata? Muito bem, é o 30. Quantos faltam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam 7 para chegar aqui na dezena exata. Qual que é o próximo? É o 19. Qual que é a minha próxima dezena exata? Aqui do ladinho. É o 20. Falta só um número. Só um quadradinho já chega no 20. O seguinte. Nós temos o 32. Vamos encontrar ele aqui no quadro? Muito bem, ó. Está aqui o 32. Qual é a próxima dezena exata? Ó, a próxima é o 40. A gente sempre olha os números assim para frente, né? Quando nós vamos olhando aqui, né? Começa aqui, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar embaixo. Então, quando eu falo o próximo, é o que vem à frente. E a gente sempre vai olhar essa coluna aqui para saber as dezenas exatas. Como eu falei, são aquelas que não sobram nenhum palitinho solto. O seguinte é o 41. Qual que é a minha próxima dezena exata? Muito bem, é o 50. Quantos faltam do 41 para o 50? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltam 9. O número seguinte é o 27. Qual que é a próxima dezena exata? Muito bem, é o 30. Falta 1, 2, 3. O próximo é o 54. Qual que é a próxima dezena exata? Vamos olhar? Muito bem, é o 60. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo é o 68. Qual é a próxima dezena exata? É o 70. Falta 2. Procurem aí para mim o 75. Qual que é a próxima dezena exata? Só olhar aqui na coluninha, ó. Vem com o dedinho. É o 80. E quantos faltam? 1, 2, 3, 4, 5. E o último número é o número 82. Vamos procurar qual que é a próxima dezena exata? Ó. Então, 90. Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito números. Viu? Ficou mais fácil de fazer o exercício olhando assim. Crianças, a página 263, exercício 2, nós não faremos. Exercício 3, também não. O 4 e o 5, também não faremos. A página inteira, 263, nós não faremos. E também hoje não terá tarefa, tá bom? E a nossa aula terminou. Tchau, tchau, crianças! Não é uma história da carochinha. É uma história da carolinha. Vocês agora vão escutar. Uma historinha que ela vai contar. A história do Natal. O Natal é a data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia com exatidão a data do nascimento de Jesus. Foi somente no século IV que o 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial de comemoração. As antigas comemorações de Natal duravam até 12 dias, pois este foi o tempo que levou para os três reis magos chegarem até a cidade de Belém e entregar os presentes, incenso, mirra e ouro ao menino Jesus. Atualmente, as pessoas costumam montar as árvores e outras decorações natalinas no começo de dezembro e desmontá-las até 12 dias após o Natal. Do ponto de vista cronológico, o Natal é uma data de grande importância para o Ocidente, pois marca o ano 1 da nossa história. Em quase todos os países, as pessoas montam árvores de Natal para decorar casas e outros ambientes. Além de decorar, elas simbolizam paz, alegria e esperança. Acredita-se que essa tradição começou em 1530 na Alemanha, com Martinho Lutero. Certa noite, enquanto ele caminhava pela floresta, ele ficou impressionado ao ver a beleza dos pinheiros cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a imagem que Lutero reproduziu com galhos de árvores em sua casa. Além das estrelas, algodão e outros enfeites, ele utilizou as velas acesas para mostrar aos seus familiares a bela cena que havia presenciado na floresta. E a história do Papai Noel? Estudiosos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 d.C. O bispo homem de bom coração costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximos às chaminés das casas. Foi transformado em santo pela igreja católica. Após várias pessoas relatarem milagres atribuídos a ele, a associação da imagem São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. Nos Estados Unidos ganhou o nome de Santa Claus, no Brasil de Papai Noel e em Portugal de Pai Natal. Quantas coisas aprendemos sobre o Natal! Que legal!